Gente, observem essa informação. Defensoria pede correção do FGTS pela inflação para todos os trabalhadores. Se você é novo por aqui e não sabe do que estamos falando, eu estou gravando uma série de vídeos sobre publicações a respeito do tema correção do FGTS, porque nós temos uma ação para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 13 do próximo mês, em que fará a substituição do índice de atualização monetária dos saldos que estão depositados nas contas do FGTS, essas contas pertencem aos trabalhadores, é uma espécie de poupança de todo trabalhador que já teve ou tem carteira registrada. E nós estamos resgatando matérias de importantes jornais, matérias essas que foram publicadas na época do ajuizamento da ação perante o Supremo Tribunal Federal. Na nossa apresentação de hoje, vamos escolher uma matéria do Portal IG, em que traz esse título. E essa matéria é só mais uma prova de que o Supremo Tribunal Federal deve se posicionar do lado correto, qual seja, do lado dos trabalhadores. Tanto é verdade que instituições como a DPU, a Defensoria Pública da União, está pedindo que o Supremo Tribunal Federal faça a substituição, que atualmente é a TR e não rende nada, por outro índice de atualização monetária. As contas do FGTS é uma poupança dos trabalhadores. Poupança que é, deve ter correções monetárias, deve ter atualizações, deve render juros para os trabalhadores. Entretanto, o governo diz o seguinte, para que vocês entendam, e eu já prossigo com as explicações da matéria, para os trabalhadores, que são os verdadeiros titulares desse patrimônio, o governo diz, olha, o seu saldo da conta do FGTS será corrigido, será atualizado monetariamente pela TR e pega esse dinheiro e investe em ações do seu interesse. E com isso, lucra bilhões por meio da Caixa Econômica Federal e os trabalhadores que são os donos desse patrimônio não recebem nada, como diria a vovó, fica só chupando o dedo. E isso tem que mudar com essa decisão agora do dia 13 do próximo mês. Vejam, vamos adiante. A Defensoria Pública da União, a DPU, entrou na Justiça para tentar corrigir a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS pela inflação para todos os trabalhadores a partir de 1999, o ano que agravou ainda mais as perdas dos trabalhadores. Nós temos uma lei de 1990, a lei número 8.036, que é a lei que trata do FGTS. Em 91, nós tivemos a edição de outra lei, a lei 8.177, que disciplina como índice oficial para a correção dos saldos que estão nas contas do FGTS, seja corrigidos pela TR. Naquela época, essas normas até atendiam ao propósito para o qual foram criadas. Entretanto, com o passar do tempo, a TR não conseguia mais acompanhar a inflação. E com isto, passou a ocasionar prejuízo para os trabalhadores. E com o passar dos anos, essa situação só agravava. Chegando em uma situação mais aguda, mais prejudicial em 1999, quando então começaram a perceber que a TR ia dilapidar, ia corroer o patrimônio dos trabalhadores. E em 2013, nós tivemos a propositura, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, após milhares de trabalhadores por todo o Brasil ajuizarem ações na justiça de primeiro grau, em primeira instância. E vários tribunais regionais federais começaram a decidir em favor dos trabalhadores e a Caixa Econômica recorrendo. Diante da gravidade da situação, nós tivemos um partido político, o Solidariedade, que ingressou com ação na maior corte de justiça do país, Supremo Tribunal Federal, que é quem deve colocar um ponto final nessa discussão e decidir em favor dos trabalhadores e obrigar a Caixa Econômica Federal a pagar essa bolada para todo trabalhador que já teve ou tem uma carteira registrada. considerando o ano base, o ano inicial, a mola propulsora para essa contagem, o ano de 1999. Olha a matéria corroborando o que eu disse anteriormente para vocês. Prestem atenção aqui. Por lei, lei número 8.036 de 1990, os saldos do FGTS, os valores que estão depositados nas contas do FGTS, que é uma poupança dos trabalhadores, são corrigidos pela taxa referencial, a TR. A partir de 1999, entretanto, diz a publicação, esses indicadores passaram a perder para a inflação, ou seja, a TR ficou abaixo da inflação e qualquer tipo de correção, de atualização monetária que tivermos no Brasil que ficar abaixo da inflação significa prejuízo, porque tudo tem que acompanhar pelo menos a inflação oficial, senão você está perdendo o que os especialistas chamam de poder de compra. É isto para que vocês compreendam o que acontece com os saldos que estão nas contas do FGTS. Está sendo escoado, está indo pelo ralo o patrimônio dos trabalhadores, enquanto o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, que é a administradora das contas do FGTS, nada de braçada sobre o patrimônio dos trabalhadores. Diz a publicação, o que significa que o dinheiro dos cotistas, o dinheiro dos trabalhadores, foi corroído pela elevação dos preços. Compreenderam? Vejam, lá em 2014, nós já tínhamos essa informação. Olha aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos meses, a Caixa Econômica Federal passou a ser alvo de uma avalanche, olha que palavra bonita, avalanche de ações que pedem a troca da TR por outro índice, substituição da TR por outro índice. Tecnicamente, eles dizem o seguinte, para que vocês compreendam, caso vocês se deparem com esse tipo de informação. Substituição do índice de atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS por um índice mais favorável aos trabalhadores. Qual que é, Walter? Um índice favorável aos trabalhadores? O INPC. O INPC é o mais adequado para os trabalhadores. Quer ver uma simulação na prática do prejuízo que você teria? Preste atenção aqui. Suponha que em janeiro de 1999, você tinha 10 mil reais na conta. E você sacou esse valor em dezembro do ano 2000, data efetiva do pagamento lá, em 1º de dezembro do ano 2000. Valor de 10 mil reais. Se esse saldo da sua conta do FGTS fosse corrigido pela TR, pela taxa referencial, você iria receber um pouco mais de 14 mil reais. Pouco mais de 4 mil reais durante todo esse período se utilizássemos a TR, a taxa referencial para atualização monetária, correção, juros do período. Em contrapartida, se esse valor fosse corrigido pelo INPC, vejam, iniciando lá em 1999, data final, em dezembro de 2020, os mesmos 10 mil reais de saldo na sua conta do FGTS, nós teríamos quase 40 mil reais. Isto utilizando somente a correção pelo INPC. Os saldos das contas do FGTS acrescentam-se mais 3% de juros anuais. Então, esse valor final aqui é bem maior, é bem maior se colocássemos as correções anuais, porque estamos falando lá de 1999. Esse trabalhador, hipoteticamente, sacou esse valor no ano 2000. Então, acrescenta-se mais os juros anuais. Daria um valor absurdo. O trabalhador iria receber uma verdadeira fortuna. Eu fiz essa simulação apenas para compararmos os dois índices, o INPC e a TR. No caso do valor final aqui, numa situação real, no caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, será, tem que acrescentar os juros anuais. Esse valor vai lá para as alturas. O trabalhador recebe uma verdadeira fortuna. Perceberam o quão é importante essa informação? Portanto, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Se você não for inscrito ainda em nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora, ative os sininhos, as notificações, a fim de que você seja avisado, avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que neste canal nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. e aí